Tomada com o Anderson, de novo, o Elton agora deu uma espanada, né? Balotelli puxou, pôu a bola pro Guilherme, limpou pra bater no gol! Gol! É do América! Finalmente a ele parece, moça bonita! Ele fica pequeno ali para tantos abraços! Você vai ver outra vez o lance, olha, o Elton tira, dá uma espanada, aí aparece Balotelli, puxa, vem de trás o Guilherme, corta pra dentro, pé direito nela, no canto do goleiro Júlio, pra abrir o placar! 1 a 0, me dá um detalhe do gol aí, Jéssica Dias! O Guilherme que tá voltando de suspensão, né, no jogo de hoje, foi de Falc na última rodada e faz o primeiro gol dele com a camisa do América nesse campeonato Carioca A2. Vamos ver o que acontece! Bateu o Guilherme! Gol! Do América! Entrou com a estrela brilhando, Guilherme, é o segundo dele! Pé direito, ela passa pela barreira, arrisca um golpe de vista do goleiro Júlio, nem vai, né, ele fica paradão, estático e acompanha a bola morrendo no fundo da rede! 2 a 0, 2 dele! Guilherme, camisa 19, recupera o Maricá! Gutinho ameaçou bater, aí batola, cruzamento é bom, toque de cabeça! E o gol! Chula! Cabeça na bola, de cima pra baixo, a da Kika! No bom cruzamento do Badola, foi muito feliz o camisa 9 do Maricá, que tinha aparecido muito pouco, na verdade, até aqui no jogo.